Não temo mais o mar, pois tem que estar na fé No meu caminho será que o seu dia só é Se o medo me enxergar, o seu vento sofrer Se eu não me enxergar, ele me enxergar Se eu não me enxergar, ele me enxergar, ele me enxergar Obrigado.